O curso de pedagogia da PUC completou 70 anos e as comemorações foram marcadas por homenagens. No oitavo período, a Jéssica lembra com entusiasmo o motivo pelo qual escolheu a pedagogia. A pedagogia para mim é uma possibilidade de transformar essa nossa realidade, é uma possibilidade de ampliar caminhos, é uma possibilidade de fazer crescer dentro de um outro ser humano aquele sentimento de que ele pode mais, aquele sentimento de que ele pode conseguir o que ele quer. E não é para menos. O curso é um dos mais tradicionais na PUC Goiás e completa nesse semestre 70 anos na região centro-oeste. E até chegar aqui, muita coisa teve que acontecer. Esses 70 anos trazem um marco profundo da gratidão aos pioneiros da universidade, Dom Emanuel e depois Dom Fernando Gomes de Oliveira. Então, arcebispos que fizeram com que a educação em Goiás pudesse alcançar um pouco da história do que é hoje. Desde então, o curso tem escrito uma bonita história que tem como alicerce a educação. E quem dedica a vida à pedagogia garante que ela também contribui com a transformação da nossa sociedade. Um curso que tem formado pessoas que tem contribuído muito na discussão da educação em diversos ramos da sociedade goiana, né? E eu digo que nós exportamos muitas mentes brilhantes para todo o nosso país. A cerimônia de celebração do aniversário aconteceu no auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades. O evento teve apresentações de dança. E também homenagens a professores que fizeram e fazem parte da história desse curso. A professora Edu Virgens Carlita de Andrade, que morreu há cinco meses vítima de câncer, foi uma das homenageadas. Foram 40 anos dedicados à educação. O seu Albani, irmão de Carlita, como era carinhosamente conhecida, representou a professora nessa celebração. Para ele, o momento foi de emoção. Eu me senti como se ela estivesse presente. Ela sempre via o superior. Ela sempre dedicava aquilo que viria a acontecer. Ela sempre fez com que a educação mudasse no estado de Goiás desde o tempo da década de 70, quando ela foi nomeada professora do estado na educação estadual. Após as homenagens, foi hora da palestra que trazia como tema Políticas Públicas e Educação, o conhecimento como resistência em tempos de ruptura. Quem conduziu a discussão foi o professor Marcelo Soares. Uma compreensão importante de nós termos é de que, na verdade, nós vivenciamos processos históricos que implicam, ao mesmo tempo, rupturas, sim, mas continuidade. E o curso de pedagogia coleciona, nesses 70 anos, muitas histórias e conquistas. Mas esse período de celebração contrasta com uma dura realidade, a desvalorização do professor. Não só do ponto de vista de carreira profissional, mas também, eu diria, uma certa desvalorização social da carreira do professor. Isso é muito preocupante. E essa escola vem exatamente para reafirmar que os educadores, os professores desse país, têm que estar numa condição muito melhor da que tem hoje. Além disso, o que se espera é que a pedagogia possa continuar transformando muitas vidas. Aquilo que vem sendo constituído ao longo desses 70 anos, ele possa ser exemplo, possa ser afirmação de um projeto de sociedade, de um projeto de educação em que nós acreditamos. Então, parabéns ao curso de pedagogia, aos seus professores, aos seus alunos, e que venha mais qualidade para esse curso.